Música Boas pessoal, daqui falowformonadas e sempre vinhos a uma nova série aqui no canal chamada A Lenda de Redstone 2 Esta é a segunda parte, a continuação da grande, da magnífica série da lenda OOOOOOOOH E que temos novos mods e novas novidades, novos monstros, novas coisas para explorar E neste episódio vamos fazer isso mesmo O principal mod que nós temos nesta série é o Divine RPG Ele acrescenta várias dimensões diferentes, acrescenta bosses e tudo mais E portanto eu queria encontrar uma área em que não estivesse neve Portanto vamos lá Nós temos muitos mods como por exemplo também o Tale of Kingdoms O Battle Towers, a Floresta de Twilight E muitas outras coisas que nós vamos explorar ao longo da série Mas ok, vamos apanhar só alguma madeira já Eu tenho este fragmento na mão que era para fazer esmeraldas, se eu bem me lembro E temos também uma flecha Que ótima, bela forma de começar Nós também temos ali um nível 1 e gold coins ou moedas de ouro Eu estou curioso para saber o que é isso Para que é que isso serve Mas enquanto isso vamos continuar e vamos andar por aí Ok, temos aqui uma árvore Esta é uma área, vai ser uma série de exploração principalmente Nós não temos nada muito de máquinas para construir Não temos estruturas gigantes para construir também Mas mais exploração, tentar encontrar novos inimigos e destruí-los Ok, vamos fazer primeiro as nossas ferramentas básicas Acho que é o essencial Ok, temos também a Not Enough Items Que é super útil para ver as receitas simplesmente É, isto vai ser muito mal Porque nós nem podemos arrastar os objetos agora Não podemos fazer algo assim Ok, toma, uma picareta Oh, ia-me esquecendo, nós temos aqui a nossa bancada de trabalho Eu queria saber aquilo que vocês querem ver nesta série Poh, e fez-se luz agora Eu vou-me focar principalmente no Divine RPG Era um mod que eu queria muito trazer ao canal Se existe algum mod melhor que Pokézilla Survival Talvez seja esse Portanto, vamos matar vacas Oh, yeah Anda cá, eu sou um tombador de vacas Não preciso de comida Não preciso de comida Peço desculpa de vaca E precisamos de minérios também Eu devia procurar uma passagem subterránea Mas é, eu acho que o Divine RPG vai ser bem interessante Mas vai ser uma série se vocês quiserem ver Eu tenho já algumas séries no canal Oh, o que é isto? Oh, isto parece ser petróleo Ah, isto está a pegar fogo Não, eu não quero morrer Ah, não Por favor, não matas Não Eu não quero morrer já Não Uau, ok Nós morremos Mas eu não vou ficar para trás Eu não vou ficar para trás Vamos aqui apanhar mais madeira Isto está super difícil É diferente de todos os outros modos Por ser super complexo Ok, vamos aqui apanhar alguma madeira Rapidamente Eu já devia ter madeira E isso é mau Ok, vamos aqui apanhar isto tudo Vamos fazer uma crafting table Ok E vamos fazer uma espada Porque todos estão-me a tentar matar E isso não se faz Ah, ok Temos uma espada E vamos fazer também uma picareta E apanhar pedra Alguém foi morto por um enderlo Ok Ah, isto é capaz de ser mau Vamos apanhar isto E vamos tentar O que é aquilo? É um caranguejo rei Ok, nós não vamos lutar contra aquilo Ele não quer morrer já Não Eu acho que ele me está a perseguir Vamos tentar encontrar uma caverna Tentar encontrar uma área Para sobreviver a primeira noite Porque isto é complicado Isto é muito difícil Vamos aqui apanhar mais madeira Eu devia fazer um machado É a primeira coisa que eu devia fazer Eu já devia ter feito isso Portanto Vamos aproveitar alguma madeira E vamos sair daqui Vamos encontrar uma caverna Por favor dê uma caverna Olha a quantidade de zombies Eu acho que eles não dropam nada de especial Vamos só ver se eles são diferentes Oh São diferentes Eles dropam Umas coisas Certo São umas moedas Suponho eu Vamos evitar Aranhas não Eu não quero enfrentar aranhas Temos aqui um buraco Oh 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 Isto pode ser a nossa salvação Vamos descer mais Ih tem pedra amarela Ok Será que nós podemos fazer alguma coisa com esta pedra amarela? Ferramentas amarelas Ha! Isto era ótimo Mas provavelmente não Portanto vamos descer E é bom que isto tenha minérios Nope Agora temos keep Eventório Que é manter o inventário Como isto é difícil Simplesmente permite-nos Não ser assassinados E perder os itens completamente Portanto É é uma coisa boa Nós não temos aqui muita Muitos itens Portanto Vamos subir Está ali ferro Está ali muito ferro Ok Vamos para aqui Eu preciso deste ferro todo Nós vamos ter finalmente Uma Coisa de ferro Neste modo de jogo é muito complicado Vamos aqui apanhar mais algum ferro Mais algum Oh Temos muito ferro Temos ferro para fazer todas As ferramentas que nós precisamos Ótimo Dava jeito de ter uma armadura Para não ser assassinado Mas É Vamos subir Oh 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 Estamos cá em cima Ok Ainda está de noite Eu não acredito Eu não devia sair da caverna De noite Mas Vamos continuar por aqui Vamos continuar a explorar E ver se Oh Está ali um porco Anda cá Seu porco Eu preciso Não Ai Ótimo Alguém já arrebentou aqui Eu preciso Da tua comida Onde é que está o outro porco Ele fugiu Ele é um porco ninja Ele desaparece no meio do nada Uau Ah Parece que a minha vida aumentou por um E agora está completamente cheia Tenhamos mais um coração de vida Que Ok Matar porcos resulta Serve para alguma coisa Não Não Mas matar aranhas não Sai daqui aranha Oh Ok Já não temos nada Vamos colocar A nossa Isto aqui E vamos fazer uma fornalha Eu acho que é uma boa ideia É Só que eu não tenho madeira suficiente Não tenho muita madeira para Queimar tudo Portanto vamos apanhar aqui mais alguma Eu não sei pessoal Esta vai ser uma série de subvivência E Muitos assassinatos Muitos assassinatos de Ah De mobs De chefes De bosses Acho que é a palavra certa Portanto eu gostava de saber se vocês queriam ver este primeiro episódio Vocês sabem que é principalmente para apanhar aqueles primeiros recursos Ah Tentar não morrer à fome E tentar apanhar algumas ferramentas Porco Peço desculpa Eu vou te chamar Joaquim Mas agora és um Joaquim morto Obrigado Essa comida vai ser útil para eu sobreviver Ah Nós devíamos também derreter o ferro Eu devia fazer mais fornalhas Mas Eu não tenho aqui pedra Uau Ok vamos cavar Ah Vamos cavar diretamente para baixo Uma coisa que não se deve fazer Mas que eu preciso de fazer para apanhar pedra Ok pessoal Já temos tudo cozinhado Eu não vou fazer mais nada para além desta picareta Ah E da espada Eu acho que é o essencial por agora E vamos explorar por aí Vamos tentar encontrar algo Oh o que é isto Eu acho que ninguém fez uma Será que alguém já fez uma casa assim tão profissional Eu não sei É possível que sim Eu não vou mexer nela Eu não sei se é de alguém ou de algum mob Portanto Vamos continuar a andar por aí Oh Acho que estava aqui alguém por baixo Oh Está aqui O Remedy 3 2 Oh Apareceu a minha frente Ah isto foi estranho Puga 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 Acho que ele não se assustou Provavelmente não Vamos ver o que é que nós podemos encontrar dentro desta pirâmide Provavelmente nada de muito saudável para nós Mas nós Eu tenho que explorar Vocês já sabem como eu sou Eu sou muito Ah 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 É o Enderlord Ok Será que nós conseguimos matá-lo? Ah Possivelmente não Toma Oh Yeah Matá-nos um Um dos Minions Ele Ah Não Não Porquê Ele está aqui em cima A única forma de o derrotar Seria Provavelmente À distância Ah Vamos tentar irritar aquilo ali Anda cá Anda cá Que eu vou-te matar Ele não veio ter comigo Ele está com medo Ok Será que Toma Ai Corre Fennem Eu não estou ouvindo ninguém Eu quero matar Eu quero matar-te Onde é que está o Enderlord Ele desapareceu completamente Ah Vou matar vacas O Enderlord Ele desapareceu Ele foi-se embora Ele disse Não Ah Ele está aqui outra vez Espera Onde é que ele foi? Ah Ele está por aqui Eu só não sei aonde Uau Eu acho que ele tem medo de nós Eu acho que nós conseguimos derrotar o Enderlord Eu não sei de nada Mas É Será que nós conseguimos pelo outro Ah não Eu estava a atacar agora Isto não se faz Ah Ok Calma Nós temos que fazer uma estratégia Espetacular Que é Está aqui outra Dungeon Anda cá Tu não me consegues tocar aqui Eu acho Ah Toma Como é que ele está Ele está A teletransportar-te à minha volta Toma Anda cá Seu Enderlord Toma-te-me a tigela Oh Oh Eu tenho medo de ti Mas eu quero matar-te Oh Ok Oh Não Não Sua coisa feia Onde é que tu estás Onde é que tu estás Ele está Ele está a tentar Pegar-me o susto Não Por favor não o matas Ahm Oh Oi Ah Olá Olá senhor Enderlord Tamer Por favor não me mates Eu sou simpático Ok Ok Isto é uma estratégia muito estrategizada Vencer o Enderlord Toma Vamos matá-lo Matámos Já ganhámos o jogo Eu acho que vou ir embora Adeus pessoal Tchau Olha para a vida que nós ganhámos E ganhámos uma Ender Staff E também um Sacred Eye Wow Olha para isto também Tem aqui uma dan... Ah Aquelas coisas... Não Eles atacam Eu tenho medo deles Vamos só ver se Aqui tem alguma Coisa especial Tem aqui Ah 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 Melhor começo de série de história da humanidade Yeah Mas é isso só Nós vamos terminar por aqui Digam-me se vocês gostavam Ou não Que eu continuasse esta série A vossa opinião é muito importante E para que é que serve Este Ender... Ender Staff Eu gostava de saber Mas é Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Um abraço E até à próxima Creeper Ah Tchau 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 Tchau